Fala pessoal, beleza? Aqui é o Franklin, sejam bem-vindos ao canal Trata Games Sem Limites E galera, mais uma vez a gente vai dar uma olhada na opinião do David Jones Me sugeriram que o vídeo dele, compra da Microsoft, vai realmente acontecer Bom, eu não sei o que ele quer dizer exatamente com esse título Eu não sei se... como é que eu posso dizer? Se ele está triste com essa situação Não sei, porque no vídeo anterior vocês sabem muito bem que eu reagi ao vídeo do David Jones Que o CAD, ou KD, como vocês queiram se chamar, que é o órgão brasileiro Ele aprovou a compra da Activision Blizzard e o David Jones ficou todo sereré, feliz da vida com essa situação Dava para ver claramente no vídeo dele a qual eu reagi Eu trouxe aqui para vocês e ele não escondeu, que ficou todo feliz com a situação A gente sabe que hoje, nesse momento, o David Jones está mais puxando o saco da Microsoft É sempre assim, né? Acho que geralmente esse pessoal puxa mais o saco das empresas que enviam mais presentes, podemos assim dizer E o David Jones não vem escondendo que ultimamente ele vem puxando muito o saco da Microsoft Não sei até quando isso vai ser assim, né? Mas, enfim, a minha opinião é o que fica aparecendo Então, vamos estar dando uma olhada aí, nesse vídeo aí do David Jones e saber Se ele está bolado, não sei, vamos ver Então, já é aquilo, né? Deixa o like, compartilha e deixa a tua opinião aí sobre o que você acha dessa situação Vamos lá, vamos olhar aqui A gente falou recentemente que o Brasil aprovou a aquisição da Activision Wizard pela Microsoft, né? Só que precisa de muitos outros órgãos aprovarem também E a autoridade europeia agora, só agora, pediu feedback à indústria sobre a compra da Activision Fizeram mais de 100 questões sobre o negócio, já sou Deu pra ver que ele ficou, né? Fizeram mais de 100 questões, não sei mais o que Senti que ele ficou bolado Foi só impressão minha, não sei Me pareceu que ele estava muito bolado, né? Porque parece que a União Europeia não pode fazer questionamentos É aquilo, ó Pra você que está bolado com essa situação Eu mantenho aquela opinião que eu venho dizendo desde que aconteceu essa aquisição E desde que veio as dúvidas Nossa, será que vai conseguir comprar, não sei mais o que, galera? Por mais que dê todo esse trabalho Por mais que tenha toda essa enrolação A compra, ela vai acontecer, velho Vocês não precisam ficar chateados Vocês não precisam ficar mega preocupados com essa situação Isso vai acontecer, velho Não tem por que ficar bolado com isso Essas compras geralmente podem demorar Quando é uma compra muito grande, uma aquisição gigantesca Mas ela vai acontecer Entendeu? Eu sempre mantenho meu posicionamento Entendeu? Tem uma galera que fica assim Pô, você fica torcendo pra compra não acontecer Cara, por mim que possa acontecer e que aconteça Entendeu? Como eu falei Essa compra acontecendo Vai com certeza Fazer com que a Sony É... como é que eu posso dizer assim Ela... Valorize mais os seus produtos Que... Dê um estalo nela Ela fala assim Opa! Né? Acho que tá na hora da gente Parar de ficar dependente das multiplataformas É legal sempre ter acordo Muito bom Bacana Mas... Você tem que valorizar seus próprios produtos Né? Então... Acho que isso vai dar um boom Na Sony Quando essa compra realmente acontecer Talvez não exatamente no momento da compra Ser aprovada Mas sim quando a Microsoft começar A tornar aqueles jogos exclusivos Eu acho que vai dar um boom na Sony Já deveria dar um boom agora Né? Mas... Acredito que a empresa só vai cair a ficha Quando realmente a Microsoft começar a tornar aquelas franquias lá Exclusivas Né? Eu espero que isso não seja tarde demais pra Sony Vamos... Vamos continuar aqui E ver o choro do David Jones Né? Porque tá aparecendo um choro já Vamos ver aqui A Comissão Europeia está atualmente investigando o negócio Atrizio Blizzard com a Microsoft Com parte dos procedimentos Decidiu o feedback indústria De acordo com a informação avançada pela Reuters A autoridade da concorrência da União Europeia Enquivou cerca de 100 questões A estúdios, editores, distribuidores E outras Sobre o impacto do negócio Atrizio Blizzard Foi na sexta passada Que a Microsoft submeteu a papelada legal Ah tá Bom, tá bom É... Eu não sabia Tá aqui Foi na sexta passada Que a Microsoft submeteu a papelada Lá pra esse Algo europeu Então realmente Aí agora Que eles estão investigando É perante a autoridade da União Europeia Porque o negócio está sendo investigado As autoridades europeias Estão até o dia 8 de novembro Para aprovar o negócio Ou pedir mais tempo Entrar numa segunda fase De investigação Que analisará com mais detalhes A Reuters diz Que as perguntas Estassem Se a Microsoft Terá incentivos Para bloquear o acesso Das concorrentes A série que diz no Blizzard Para fortalecer Sua posição nos consoles PC Qual do Diabo E o Overwatch São alguns nomes referidos As autoridades também questionam Sobre a importância do código No serviço com inscrição Seu negócio afetará negativamente A sua capacidade De negociar com a Microsoft A venda de seus jogos Nas consoles Xbox E serviços A Reuters ainda avança Que a União Europeia Já decidiu iniciar Uma investigação detalhada Que durará 4 meses E começará em novembro É Como eu falei A cara do David Jones Que isso vai acontecer Vamos ver Qual vai ser Porque assim A gente já sabe Porque a gente já viu A resposta de outras empresas Sobre aquisição da Microsoft E outras empresas Falaram que Tá show Tá ok Valeu Tá tranquilo Menos a Sony Olha essa parte aqui Olha essa parte aqui A cara do David Jones Cara Tá assustado David Jones Ué Tá assustado Meu querido Você não precisa ficar assustado Não Cara O cara Tá tipo Mano É uma compra de 70 bilhões Mas é natural Que as empresas Deem uma Uma atertada ali Né Empresas de respeito Não é o CAD Que fica Não queremos beneficiar a empresa Eu sei Cara Todas vão pensar assim Só que é uma compra muito grande É uma resposta É assim Eu acho que assim Pra quem acompanha Mercado de games Já há algum tempo Viu que a Microsoft No passado Fez compras Não desse tamanho Óbvio Mas foram compras Tipo Você comprar a Rare Por exemplo Que é um estúdio lá Fez jogos lendários Donkey Kong Killer Instic E entre outros Pô cara Você vê a Microsoft Comprar uma empresa Como essa E simplesmente Destruiu Destruiu a Rare A Rare nunca mais Foi a mesma Depois que foi Pras mãos da Microsoft E se repetindo Com o passar dos anos As empresas Nunca mais Foram a mesma Ao contrário Olha a Sony Por exemplo Pra mim A Sony Mi A Que deu um salto Absurdo de qualidade Nas mãos da Sony Já entregou Diversos jogos E tem mais Dois em desenvolvimento Entendeu Agora Quando Eu não sei Por que Quando esses estúdios Vão pra mão Da Microsoft Eles não evoluem Ou continuam Na mesma Ou simplesmente Ó Afunda de uma forma Que não dá pra entender Cara Eu acho que É por isso Que talvez A preocupação Da União Europeia Né Saber Se vai Continuar Se mantendo A mesma qualidade Dos jogos Depois que tiver Nas mãos dela Talvez seja isso Entendeu Que eu esteja Deduzindo Então Essa cara de assustado Do David Jones Aí cara É Rapaz É muito hilário É muito hilário A única coisa Que eu fico Meio assim Com essa compra É só o Tony Hawk Acho que pra mim A única preocupação Mas também Se o Tony Hawk Virar exclusivo Cara Sei lá É O máximo Que eu posso Ficar triste É ficar sem Um remake Que eles já cancelaram O remake Lá do 3 e do 4 Né Não sei se eles Voltariam atrás Porque Continuação do Tony Hawk Eu acredito Que nunca mais Será igual Ao que foi os primeiros Né Se a gente Viu aí Que o 5 Né Tiraram até Da loja Enfim Essa outra parte Que também é engraçada É Como eu falei Minha previsão Era essa mesmo Que vai levar Mais alguns meses Ainda o que aconteceu Vamos ver Qual vai ser Porque assim A gente já sabe Que a gente já viu A resposta De outras empresas Sobre aquisição Da Microsoft E outras empresas Falaram que Achou Tá ok Valeu Tá tranquilo Menos a Sony Pô Deixa eu só responder Essa parte Que eu já respondi Em outro vídeo Mas enfim Vamos responder Aqui também Cara Para as outras Empresas Estão cagando Porque elas não Têm hardware Vamos imaginar Que a SEGA Estivesse ainda No mercado De consoles Estivesse desenvolvendo Consoles Para a SEGA Para a SEGA Hoje Beleza Mas para a SEGA Do passado Se essa SEGA Do passado Fosse a SEGA De hoje Ainda desenvolvesse Seus 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 Videojogames Tivessem com Dreamcast 3 4 Um SEGA Saturn 3 4 Ela Ia Ficar Contra Também A compra Velho Óbvio Que ela Ia Ficar Contra Toda Desenvolvedora De hardware De consoles Ia Ficar Contra Ah Mas a Nintendo Não ficou Mas a Nintendo Vive em outro Planeta Cara A Nintendo Vive em outro Mundinho Completamente Diferente Para a Nintendo Tanto faz Vamos supor Se um dia A Sony Comprar Rockstar Por exemplo Se a Microsoft Comprar Rockstar Porque para ela Já não tem GTA lá Então não vai Fazer diferença Não vai fazer Diferença Para a Nintendo Então a Nintendo Vive em outro Mundo Um mundo Paralelo Completamente Diferente Da Da Sony A Sony É uma concorrente Direta A Nintendo Não é uma concorrente Direta Se a Nintendo Fosse a Nintendo Até ali Do Gamecube Que é quando Ela fazia Videogame Para concorrer Videogame Potente Para bater De frente Ela ia Ficar contra Também É tão Difícil De entrar Isso na cabeça Do David Jones Ou das outras Pessoas Só a Sony Está contra Claro Se você fosse Um desenvolvedor De consoles E você também E fosse um console Que tentasse Bater de frente Com Xbox Você ia Ficar contra Também Porque um dia Se aquele jogo Está lá No seu No seu console No seu hardware Que você desenvolve E você vem Uma empresa Comprando LV A chance Seja pequena Ou não Daquele produto Virar exclusivo Do Xbox Você também Ia ficar contra Fala assim Poxa O COD Vende tanto Na minha plataforma Pô cara Você é contra Essa compra Aí Isso é natural Agora Para as empresas Que só desenvolve O software Só desenvolve Jogos É óbvio Que para lá Não vai fazer Diferença Nenhuma Entendeu Pode ser Que por exemplo Para a EA Você vê Que a EA Está torcendo Para a compra Acontecer Vocês viram O que a EA Falou Que se o COD Virar exclusivo Do Xbox Sair só Para PC E Xbox É menos Uma plataforma Para o Battlefield Disputar Que é o Playstation É menos Uma plataforma Fala assim Opa Sem o COD No Playstation O Battlefield Está livre Para reinar No Playstation Você viu a EA Falando isso É nossa chance De voltar A vender bem Então tipo assim Cada empresa Vai defender Seus interesses Você acha Que se a EA Tivesse Um Se a EA Desenvolvesse Consoles Mesmo desenvolvendo O Battlefield E o COD Tivesse no Console dela Você acha Que ela ia Ficar A favor Da compra Óbvio que não Nenhuma ia Ficar a favor Então caras Não é difícil De entender Isso aí Enfim Só queria mostrar Só essa parte Aqui do David Jones Na minha opinião Sim Ele ficou Boladinho Com a União Europeia Está chateadinho Sim Meu Deus do céu O cara está Chateado Mas É aquilo Ele já não Esconde Esse lado Dele Caxista Enfim Pessoal Comenta Embaixo No vídeo O que vocês Acharam Dessa situação Deixa o like Compartilha Se puder Vire membro Para estar dando Aquela força Extra Eu vou ficando Por aqui Um forte abraço Fica com Deus É nóis Eu vou ficando Eu vou ficando Eu vou ficando Obrigado.